Te espero na porta, senta com a faca e o beijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta, te espero na porta Porque eu sei que cê volta, volta Eu sei que cê volta, te espero na porta Porque eu sei que cê volta, volta Se eu tenho já foi bom, eu sei que cê volta Você dá com a faca e o beijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta, te espero na porta Porque eu sei que cê volta, volta O coração naquele tempo só doía A pouquidade e a vergonha eu não sabia Falar de amor Falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boquete e flores que puxaram no outro dia Sem ter valor Nenhum valor Pra um outro alguém Vem aí Meu amor Tô mais natura e mais seguro do que eu quero Ganhar esquina e na aparência Eu tô mais zera e ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Tabo oera e mais seguro do que eu quero Tabo oera e mais gé . . . . Tu pra essa sua, boca de essa cara Vai namorar comigo sim Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, eu é seu também Vai namorar comigo sim Vai dormir igual das dois eu dei Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, eu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai dormir igual das dois eu dei Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, eu é seu também Vai namorar comigo sim Vai dormir igual das dois eu dei Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, eu é seu também Vai namorar comigo sim E quando eu tempo e devagar, daí cê vem pra cima Olha você Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Seu coração é só fogo de palha, qualquer lugar Se for por aí a gente para Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Seu coração é só fogo de palha, seu coração é só fogo de palha, qualquer lugar Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Seu coração é só fogo de palha, qualquer lugar vai Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você Eu já decorei São 5KM Sete sinais, quente esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas portas, sou do seu par A hora é agora, a hora é agora Vem, vem Vem, vem Esse abajur que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Te indica esse abajur que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente passa, volta e continua Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de dia e hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te vai esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de dia e hora pra chegar Na portaria O meu coração já tem seu nome Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar O meu coração já tem seu nome O meu coração já tem seu nome O meu coração já tem seu nome Agora vê se aprende a dar O meu coração já tem seu nome 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 Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for eu ando assim lá é que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver esse presente incerto E se fosse ao contrário poder só de trás pra frente Esse amor começar errado e terminaria bem E se fosse ao contrário poder só de trás pra frente Esse amor começar errado e terminaria bem Com a gente Com a gente Eu vou errando sempre O céu me explica tudo As estrelas são as várias paixões que eu tive O céu me explica tudo O amor é feito a lua Adivinha o que que cê é no meu céu Chuta A lua O céu me explica tudo As estrelas são as várias paixões que eu tive O céu me explica tudo O amor é feito a lua Adivinha o que que cê é no meu céu Chuta A lua Adivinha o que que cê é no meu céu Chuta A lua Mas em se tratando de amor não posso reclamar Eu vou encontrar a parede E quero explicação Você fez a sua parte Me desculpe eu sou assim Um safado sem vergonha Eu gosto de beber e de curtir Eu tô voltando Pra vida que eu amo Avisa aí que eu vou ter um show Eu tô voltando Sou feliz assim Tentei sair da farra Mas a barra não saiu de mim Eu tô voltando Pra vida Que vida é essa que você tentou amar? A vida que eu amo? É aquela vida Vida? Vitinha de balada Tentei sair da farra Mas a barra não saiu de mim Música Valeu demais, Bahia! Obrigado pela presença e pelo carinho de cada um de vocês Valeu demais, chão, chão, chão! Obrigado, Salvador! Que Deus abençoe vocês, gente! Muito obrigado pelo carinho de todo mundo! Até a próxima, se Deus quiser! A todos os organizadores, meus parabéns! A todos os patrocinadores, muito obrigado! A todos os artistas, o nosso abraço! Quem gostou do chão faz barulha! Eu tô voltando pra vida! A vida e que eu fui pro chão! Eu tô voltando, sou feliz, assim! Tentei essa vida pra... Mas a nova não saiu de mim! Música 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 Tchau.